É tempo de acordar e relembrar Que a luta ainda agora começou Virar a página sem esquecer O que o passado nos ensinou E ter a força de uma só canção Que se solta da garganta E se crava no coração É tempo de acordar e rejeitar O que o presente nos reservou Caminhar lado a lado com o braço no ar Porque o caminho jamais se parou E ter a espécie No só coração Que nos salta pela boca E nos enche de paz Acordai! Acordai! É tempo de acordar e repensar No que o futuro não concretizou Renascer das cinzas, voltar a queimar Ser a corrente que nunca quebrou E ter a raiva De uma sadação Nos cinco dedos de uma mão Nas palavras de um refém Acordai! Sentir que vale a pena contestar Acordai! Fazer um esforço e participar Trazer de um poço a força do mar Sentir que vale a pena contestar Acordai! Fazer um esforço e participar Trazer de um poço a força do mar Acordai! Acordai! Sentir que vale a pena contestar Acordai! Fazer um esforço e participar Trazer de um poço a força do mar Sentir que vale a pena contestar Acordai! Fazer um esforço e participar Trazer de um poço a força do mar Sentir que vale a pena contestar Fazer um esforço e participar Sentir que vale a pena contestar Trazer de um poço a força do mar Sem dir que tal a pena contestar